Fala tio Chico, beleza? Aqui é o Matheus de Goiânia. Oi Matheus. Boa noite pro pessoal da live. Hoje a minha dúvida, cara, na verdade é... Matheus, se você perguntar se seu amigo quer comprar uma cadeira... Vai lá Matheus. Mais um pedido de sugestão é em relação a baú lateral, né? O senhor que já tem mais experiência com viagem e com o uso de baú, eu tava dando uma olhada pra poder adquirir uns baús laterais de metal de alumínio, no caso, pra tá colocando a minha moto na base de uns 3.500 reais. Porém, eu vi que também tem a possibilidade de tá colocando bolsas laterais, né? Eu vi que inclusive a GIV tem uma bolsa lateral expansível que dá pra você tirar depois também e carregar como bolsa de ombro. Eu queria te perguntar se você tem experiência com esse tipo de equipamento, se você recomenda bolsas laterais, ou então é melhor partir pro baú de metal mesmo, que é melhor poder tá utilizando. Lembrando que eu vou fazer viagens curtas, né? Eu não planejo fazer viagens muito longas, até 400 quilômetros no máximo, por enquanto, porque eu não tenho muita experiência com viagem. Então, por um prazo de uns 2 anos, eu estaria usando as bolsas e talvez depois eu compre o baú. Tá nesses parâmetros que eu passei, o que você acha? Matheus, um beijo. Eu já vou logo engatilhado aqui e te mostrar. Eu já te mandei o link da Max Acessórios. Eu recebi da Max Acessórios já uma dessas aqui que o Edu... Edu, me manda uma mensagem, Eduzinho, explicando sua experiência. E aí, Matheus, eu vou pedir pro Edu do canal Mototrend, ele mandar um áudio com a experiência que ele teve com os alforges laterais. Cara, é muito melhor hoje. Nos tempos de hoje, que a gente quer mais praticidade, a galera tá usando mais esses alforges. Os alforges de engate rápido são muito melhores, cara. E são malas laterais, são estanques, ou seja, são impermeáveis. E tem ainda as malas de engate rápido, que foram as que eu recebi. Eu recebi uma mala pra colocar como se fosse um top case, mas é uma mala. E os alforges laterais, estanques e de engate rápido. Eu ainda não mostrei pra vocês, galera, porque eu recebi, eu quero fazer um unboxing. E como eu tava sem interceptor aqui, que ela tava trocando bateria, fazendo revisão, eu acabei não podendo fazer ainda o vídeo. Então, em breve, vocês vão acompanhar o vídeo e com todo o meu review, minha opinião em relação a esse produto. Mas eu sei que o meu amigo Edu, do canal Mototrend, ele foi pro Atacama e ele foi com vários desses produtos aqui, tá? Ele vai mandar um áudio explicando cada produto que ele foi. Tá lá no canal Mototrend. Vocês vão acompanhar. E, Matheus, você vai acompanhar no canal Mototrend todos os acessórios que o Edu levou na viagem. E o pessoal da Max Acessórios, que eu mando meu beijo, meu agradecimento. Meu muito obrigado. Eles me mandaram vários acessórios pra eu poder testar. Muito carinhosamente me mandaram, me presentearam com esses acessórios. Obviamente que eu vou testar, vou avaliar, vou mostrar pra vocês. Mas já tem um amigo meu que foi pro Atacama com a Fernanda, a esposa dele, que eu mando meu beijo também. E os dois foram completos com Max Acessórios. Cara, é muito mais barato do que você escolher uma marca dessa que é bem mais cara. É muito mais barato e com a mesma qualidade. Tá? E é um produto nacional. Então você vai estar, além de 100% nacional, né? É uma fabricação nacional. E já tá testado, aprovado, numa viagem, numa baita viagem do Edu. E eu vou testar também. E eu sei da procedência, eu sei da qualidade, eu já tô logo adiantando que a qualidade é excelente porque eu acompanhei o Edu. Eu vi todo o processo antes da viagem, que ele já vinha testando os produtos da Max Acessórios. E já na viagem, no pós-viagem. Então eles já viajaram novamente agora no final de semana passado, no feriadão, também com Max Acessórios. Então eu deixei aí pra você, Matheus, o site, tá? E o site é maxacessorios.com.br. Eu vou deixar aí no chat também e na descrição. E esses são os produtos. Mas eu vou pedir pro Edu explicar, ele falar cada produto que ele viajou, ele contar. Eu faço questão disso, pessoal, porque quando a gente tem uma empresa que tá fazendo produto de qualidade e é uma empresa 100% nacional, fabricado aqui, a gente tem que dar valor, a gente tem que valorizar e com preços bastante acessíveis. Eu... Por que a Max Acessórios me buscou? Porque eu já vinha comentando que eu não... Já tava fazendo algumas viagens sem colocar as minhas malas laterais de alumínio. Eu tenho malas laterais de alumínio originais da Royal. São magníficas. É sério, gente. É muito bem feito. As malas originais da Royal de alumínio. Já fiz viagem longa. São impermeáveis. São ótimas. mas ao mesmo tempo são dois trambolhos. É muito grande. Não é pesado. Elas são bem leves. Mas elas acabam gerando um arrasto aerodinâmico muito grande. Geram uma desestabilização. E por que isso? Porque é constantemente daquele tamanho. Então elas têm aquela dimensão fixa. Então independente se eu estiver carregando peso ou não elas têm aquele formato aerodinâmico que gera um arrasto muito grande. Isso eu estou falando de todo tipo de mala lateral. Seja em ABS. Plástico injetado. De marcas famosas. Ou uma mala alforges laterais de alumínio. Que são excelentes. Eu não estou fazendo crítica a esse produto não. Eu uso. Eu tenho. Eu gosto. Mas depois de ver alguns colegas utilizando as malas laterais eu tenho também de outra marca mas a marca é uma mala lateral de mais rústica para motos custom. É um perfil diferente. É uma coisa mais vintage até com lona locomotiva que eu uso nas minhas motos custom. E é bem mais estilosa. E também permeável que eu já viajei. Eu viajo bastante. Mas eu comecei a observar alguns colegas usando com esse tipo de material e essa mala o Edu também usando da Max Acessórios. E eu disse cara eu preciso usar isso porque é muito mais prático e é moldável. Ou seja se você está levando menos carga você vai ajustar para a quantidade de carga que você tem. Então você consegue diminuir a dimensão desse alforge. Não fica aquele trambolho fixo. Ou seja o arrasto diminui. Porque é sob demanda. Então se você tem principalmente os de engate rápido que foram os que eu recebi. Que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então esses de engate rápido como o nome diz é auto-explicativo. Então é bem fácil. E além de você poder chegar no lugar tirar e levar para o quarto ou levar para o acampamento é super simples é leve e é sob demanda. Então se você está levando pouca coisa você vai lá fecha ele deixa ele pequenininho e ele fica ajustado e diminui o arrasto. E diminui obviamente o peso também. Então o formato dele é sob demanda. É diferente de uma mala rígida de alumínio ou de ABS ou de plástico injetado o que quer que seja que fica aquele tamanho fixo. Então por isso que eu estou indicando aqui Max Acessórios maxacessorios.com.br é essa a sugestão que eu dou para vocês eu achei excelente eles me mandaram para teste e olha só aqui ó só para vocês verem como é que fica aqui são fotos de algumas motocicletas lá no canal Mototrend tem os vídeos do Edu ele mostrando como fica tá e são malas sob demanda tá aqui ó ela pode ficar grandona como ela pode ficar pequena então depende muito da quantidade de carga e aqui é muita coisa galera olha o tamanho disso aqui olha o tamanho disso aqui olha o tamanho disso então eu acho uma ideia genial usar isso aqui na maioria hoje a maioria hoje dos viajantes estão usando essa modalidade porque fica muito mais prático né bem mais prático do que você ter uma uma estrutura rígida né olha que legal enfim aí Max Acessórios deixa eu ver se o Edu mandou um áudio para ele poder fazer o relato dele de utilização ele mandou sim deixa eu colocar aqui o áudio dele bom Chico vou falar para vocês da Max Acessórios aí para quem acompanha meu canal quem assiste eu fui para o Atacama com sete bolsas da Max Acessórios na minha moto duas bolsas laterais uma bolsa de 30 litros sobre o tanque mais uma bolsa uma mala tanque duas bolsas pequenas em cima das laterais e mais uma bolsa na frente da moto do lado direito rapaz não passei perrengue não tive problema e uma coisa bacana é que elas vêm com a bolsa que fica por dentro então quando mesmo se chover encher de lama sujar tua moto inteira você só vai parar tirar a bolsa que está dentro e entrar no teu hotel entendeu então você não vai ter que levar para dentro do hotel mala suja então a bolsa é resistente vale a pena eu recomendo e se você comprar no site da Max Acessórios com o meu cupom mototrend10 você tem 10% de desconto em qualquer compra lá é Chico importante o que você falou de ser uma fabricação nacional a fábrica da Max Acessórios era aqui no ABC em São Bernardo e recentemente eles se mudaram para Sorocaba porque graças a Deus a demanda aumentou então eles já tem uma fábrica nova lá e o que é legal essas laterais por elas serem impermeáveis você não precisa ficar colocando um outro saco por cima uma capa por cima entendeu ele por si só já é impermeável então você pode pegar a chuva tranquilamente e se o cara viaja sozinho ele coloca uma lateral em cada lado se ele quiser ele bota uma de 30 litros no banco ali atrás acabou o problema dele ele vai viajar ele tem bagagem tranquilamente para toda a viagem agora quando você pega por exemplo mala tanque aí você tem uma espécie de capa que você coloca em cima porque a mala tanque ela não é impermeável mas acompanha uma capa que te auxilia em caso de chuva agora tirando a mala tanque todo o resto é impermeável e tem tem forro dentro todas são forradas e as grandes ainda tem uma mala dentro que ajuda né a você não ficar levando bagagem suja para dentro do hotel edu muito obrigado as laterais que eu levei elas não eram com engate rápido por quê porque o meu afastador de alfoge não era tubular aí quando a mala chegou eu precisei trocar o afastador então agora eu vou pegar na Max Acessórios uma com engate rápido igual a sua que é a que eu recomendo para quem tem o afastador tubular eduzinho um beijo para você coloca aí por favor de novo o seu cupom para a gente para eu colocar aqui na descrição para a galera que quiser comprar vai usar o cupom do edu aí vai ter desconto e obviamente que eu vou testar vou mostrar para vocês eles me mandaram essa aqui 30 litros com engate rápido me mandaram mala tanque gente me mandaram várias coisas me mandaram a mala de 30 litros ou seja completar isso aqui para fazer viagem e muito provavelmente a próxima moto que eu adquiri eu não vou não vou colocar baú lateral nada disso de alumínio foi uma ideia que eu já tinha e eu havia conversado tanto com o edu quanto com o pessoal da max acessórios que era a minha ideia de não utilizar mais talvez até mas aí é uma coisa que eu vou pensar talvez até eu não use nem top case eu gosto muito de usar top case porque quando eu vou no lugar eu boto o capacete ali não fica o capacete na mão isso é interessante mas é uma coisa a se pensar porque hoje para quem viaja é muito mais interessante você usar uma mala dessa do que usar uma mala um top case rígido ou mala lateral rígida tem outra questão para quem vai viajar para lugares com um piso muito isso é muito importante tá você que vai viajar para um local que tem um piso muito irregular ou seja muito buraco costela de vaca vai para transamazônica vai para lugares bem complicados com rodovia bastante complicada não é recomendado utilizar aquelas malas rígidas não é recomendável nem top case nem as malas rígidas aí você pode até falar poxa mas tem um monte de cara que usa pois é mas pode ter certeza que com aquela vibração toda as malas elas tem algum tipo de dano gera algum dano pode ser dependendo da qualidade de fabricação pode gerar fissura ruptura algum dano acontece inclusive nas fixações por quê? porque é rígido é rígido exatamente por isso e se você pensar poxa mas a mala a mala lateral rígida ela protege em caso de queda aqui também é a mesma coisa galera eu recebi essa aqui de 30 litros de engate rápido é a mesma coisa se você tombar com a moto essa mala também vai amortecer a queda igualmente porque tem coisas dependendo do que você tiver colocado lá e da forma como você colocar ela vai segurar o impacto da mesma forma que uma mala rígida mas com a grande vantagem desse tipo de acessório não sofrer com trepidação você não vai perder o acessório com a trepidação e quem já foi para algum lugar que tenha piso irregular com estela de vaca essas coisas sabe que essas malas laterais rígidas elas tem esse ponto negativo principalmente top case não importa se é de alumínio se é de plástico injetado gera esse problema fica vibrando aquele barulho horrível e às vezes até dano mesmo como eu falei já quem viaja com esse tipo de material da Max Acessórios não vai ter esse problema não vai ter então muitos motociclistas viajantes tem optado a utilizar as malas de engate rápido as malas tanto no lugar do top case aqui tem uma mala de 30 litros galera olha isso aqui você coloca muita coisa é muita coisa mesmo e na praticidade de você tirar e já vem com todas as fitas de engate de fixação você não precisa colocar nada além do que já vem tá todos esses acessórios já vem com todas as fitas de fixação tá é tudo completo e obviamente se vocês tiverem alguma dúvida aqui no site vocês tem aqui o whatsapp da Max Acessórios tá então Matheus entre em contato com o pessoal da Max Acessórios utilize o cupom tá o cupom eu vou mandar aí pra você no whatsapp e o cupom é mototrend10 mototrend10 esse é o cupom tá Matheus e aí você vai vai ter a certeza que você vai além de você tá rodando com o equipamento aí de primeira você vai tá aí com desconto tá e vão lá tá gente já deixei aí pro Matheus mas eu vou colocar no chat aí pra vocês todos é maxacessorios.com.br e o cupom pra galera do chat aí que quiser comprar e o cupom é do Edu mesmo tá galera é do canal mototrend porque é a parceria do canal do Edu meu canal com a maxacessorios isso aí foi uma coisa que eu inclusive quando eles me mandaram esses produtos pra testar foi uma coisa que eu pedi pra eles que todos todas as divulgações que eu fizesse desse produto eu iria colocar o cupom do meu amigo Edu até porque o Edu que fez essa ponte foi Edu que juntamente com a Max Acessórios que tiveram esse carinho de me mandar o produto e também foi o Edu que me apresentou o produto e eu fiquei muito interessado porque o Edu sabia já que eu não queria mais usar as malas laterais rígidas ele falou cara eu tenho um produto aqui pra você porque eu já usei muito e agora eu vou pro Atacama ou seja foi antes dele ir pro Atacama e eu já tava acompanhando então nada melhor do que eu fazer essa parceria com meu amigo Edu do Mototrend e o pessoal da Max Acessórios então você quer comprar o site todo tá com desconto Mototrend10 na hora da finalização da compra você coloca o cupom Mototrend10 e um beijo Matheus beijo aí Eduzinho valeu cara o produto é muito bom gente vão lá no canal Mototrend que vocês vão ver o Edu utilizando isso na moto dele o e bom meu eu am o o o e e o o o e o e o o o e e o e o o e e o Obrigado.